Você sabe para que serve um personal trainer e o que ele pode fazer pela sua saúde? Pois é, a partir desta semana, dicas como esta e outras farão parte aqui do Jornal do Ossanete semanalmente. O nosso convidado é o professor José Pedro dos Santos. José Pedro, super campeão na revelação de atletas na área do atletismo. E ele fala como o personal trainer tem mudado a vida de muita gente, principalmente em tempos de pandemia. Professor José Pedro, hoje conversando conosco aqui toda semana agora, vamos ter um papo com o José Pedro e os seus alunos. Já há quanto tempo de profissão, José? Já são aí meus 15 anos de profissão. E a pandemia te trouxe esse lado agora do personal trainer? Sim, com certeza a pandemia me fez conhecer esse outro lado do personal. Trabalho aí com vários públicos, desde uma criança até a melhor idade. E quem que está aqui com você hoje? Hoje aqui é minha aluna Isabel, trabalho de fortalecimento muscular e também um ganho de uma saúde ainda melhor, né Gil? A gente que busca sempre isso, né? O personal, Gil, ele é exclusivo do aluno, né? Ele vai levar o aluno aquilo que o aluno necessita, né? Ele vai fazer uma avaliação e dessa forma desenvolve todo um trabalho, né? E a cada semana ou mês vai se reavaliando, né? Aquilo que vem dando certo da continuidade e aquilo que tem que evoluir, a gente vai buscando também uma evolução maior. Não tem uma idade específica para começar esse trabalho do personal, né? Vai de cada pessoa, né? Falando, nossa, acho que eu necessito de uma pessoa para estar me acompanhando, me auxiliando nos meus treinamentos, né? E o personal também tem aquele trabalho também que você tem um compromisso com alguém, né? Tem pessoas que necessitam de ter um compromisso, né? Para estar indo a uma academia ou até mesmo a uma praça para fazer exercício físico. Ô Bel, você está trabalhando com o professor Zé Pedro há quanto tempo já? Há uns dois anos e meio. E por que você está todo esse tempo trabalhando com ele? Primeiro que ele é um bom profissional, né? Ponto um. Segundo que a gente faz amizade, cria-se um vínculo, torna-se o treino mais gostoso, eu digo prazeroso. E o que o trabalho do Zé Pedro tem melhorado a sua qualidade de vida? Em questão dores, né? Dores nas juntas, qualidade de sono. Até mesmo a gente começa a se conscientizar de alimentar-se melhor, se gostar mais. Então, para mim, o personal trouxe isso. A maioria dos meus alunos ou treina em suas residências, né? Ou nesses lugares abertos, né? Um lugar muito usado aqui na nossa cidade é a Concha Acústica, o Parque do Povo, tem o Parque do Sol. Tem muitos lugares de opção para a gente trabalhar, né? E a pandemia, vamos dizer, que aflorou ainda mais a necessidade do exercício físico, né? E, assim, o personal para mim foi isso. Acrescentou na minha vida a amizade, a convivência de três vezes na semana. Enfim, para mim é isso. Não ficaria sem. Bom, o meu WhatsApp é 99638, 3258, ou pelas minhas redes sociais, né? JP Atletismo pelo Instagram, ou pelo Facebook, né? Que é José Pedro Santos Neto. Tá aí, toda semana vai ter dicas do professor José Pedro para você ficar com a sua saúde em dia, né? A partir dos cuidados com o corpo, nosso educador físico, consultor aqui do Jornal do Ocenet. A partir dos cuidados com o corpo, nosso educador físico, consultor aqui do Jornal do Ocenet.